Pessoal, vamos falar do grande vazamento de Chaves do Pix, o primeiro grande vazamento do Pix que aconteceu ontem. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, impressora do Ciro Gomes, líder da União dos Comedores de Gigantas e madrasta. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Banco Central ontem fez um comunicado dizendo que o Banco do Estado de Sergipe, o Banesi, comunicou o vazamento de Chaves Pix que estavam sobre a guarda daquele banco. Um total de 395 mil chaves Pix, 395 mil e nove chaves Pix foram vazadas e os dados vazados foram nome, CPF, banco em que a chave está registrada, agência, conta e outros dados técnicos utilizados para fim de controle antifraude, tais como data de abertura de conta e data de registro de chave. Ou seja, foi um vazamento de dados privados, porque nome, CPF, número da conta, isso é tudo dado privado, dado pessoal, então isso está abrangido pela LGPD, evidentemente. Aqui a gente poderia fazer aquela crítica que eu já fiz em alguns outros vídeos, dizendo que a LGPD é muito bacana, muito legal, mas ela pega leve justamente com quem mais vaza dado pessoal, que é o governo, são as instituições do Estado. E não foi diferente dessa vez, o Banesi, que ainda é um banco estatal, vazou esses dados pessoais, enfim, isso aí é só uma observação. A questão é, como que foi esse vazamento? O que aconteceu? Bom, dá pra saber que com esses dados aqui você não consegue fazer um Pix, você não consegue tirar dinheiro da conta de ninguém, isso não tem esse problema. Porém, não deixam de ser dados sensíveis. Por quê? Dá pra fazer um monte de engenharia social com isso, de alguém ligando pra você e falando olha só, tivemos um problema, precisamos do número do seu cartão de crédito pra resolver o problema, e coisas desse gênero. Esse pessoal é muito criativo na hora de fazer ataques, isso acontece mesmo. E veja, agora que eles têm o seu nome, o CPF, o banco, que a sua chave tá registrada, a conta, esse tipo de coisa, eles realmente conseguem fazer um monte de coisa. E lógico, isso ainda tem um risco adicional de ser usado em conjunto com outros dados pra se tentar chegar a algum tipo de quebra de problema, quebra de segurança. Sempre que você tem uma liberação de número de conta corrente de um monte de gente, a gente sabe que a maior parte da população usa senhas frágeis. Então, você gera uma possibilidade de um monte de atacantes tentar adivinhar as senhas de forma direta, tentar adivinhar as senhas de forma simples. Enfim, é um vazamento sério, embora eles reafirmem aqui que não dá pra fazer um PIX com esses dados, não sei o que é lá, que não dá pra fazer nada, mas, na verdade, é alguma coisa bastante séria, sim. Agora, existem duas coisas aqui que me deixam curioso, né? Então, o que eles estão falando aqui? Primeira coisa, segundo, o banco foi provavelmente obtido mediante engenharia social, phishing ou similar. Ou seja, eles estão dizendo aqui que eles não sabem o que foi, porque, pensa bem, né? Engenharia social, phishing scam ou coisa similar, são coisas diferentes, né? Engenharia social é, tipicamente, quando alguém faz ligações, é uma forma de ataque que é muito mais pelo telefone do que por sistemas. Phishing scam é quando você manda um monte de e-mail ou mensagem pra alguém no banco e na esperança de alguém clicar naquele negócio e instalar um troja, instalar alguma coisa ali na máquina do cara. Então, em princípio, pode ser que seja isso, lógico, eles estão dizendo que é isso, quem sou eu pra dizer que não é. Mas me parece uma coisa bastante curiosa aqui, que eles falam aqui mais adiante, que foram obtidas essas chaves, essas contas PIX, através do acesso ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é um diretório do Banco Central e que tem justamente essas informações que foram obtidas nesse vazamento, né? E que é esse... os telefones de clientes capturados por pessoas de fora da instituição. Ou seja, essa pesquisa foi feita pelo número do telefone. Então, eu fico me perguntando nisso daqui se eles não acharam algum furo no sistema lá do Banese, que tem alguma API perdida, solta, e que você faz a consulta pelo número do telefone e retorna os outros dados todos. Porque eles falam que esse tipo de conta aqui é justamente quando você vai fazer um PIX e você quer saber se aquela conta pra onde você vai fazer o PIX, ela tem PIX cadastrado. Então, você manda essa informação, você passa a chave do PIX para o Banco Central e recebe essas informações, pra saber se a pessoa tem o PIX cadastrado ou não. Então, assim, me parece muito estranho essa coisa aqui, se encaixaria muito melhor numa situação dessa, entendeu? De uma... um API qualquer solto lá. O Banese deve ter um sistema bancário lá, um sistema de internet banking e coisa e tal, como todos os demais bancos. Então, ele deve ter uma API lá que alguém chama... que é chamada internamente pelo próprio sistema dele. Mas, como a gente sempre ressalta aqui, essas Web APIs, REST, SOAP, o que for, embora sejam feitas para serem chamadas pelo seu código, elas podem ser chamadas diretamente e daí alguém pode fazer esse tipo de consulta direto e obter esse tipo de informação, né? É lógico que o que eles estão dizendo aqui é que é engenharia social. Se é engenharia social, esse é problema de treinamento da equipe. Vocês sabem, né? Engenharia social, justamente o Kevin Mitnick, que é um grande hacker conhecido, era especialista nisso. E, ao contrário do que muita gente pensa, envolve muito pouca programação ou escovação de bits. Ao contrário, envolve sair ligando para as pessoas e pegando informações por telefone. A maior parte dos casos, lógico, em algum momento você pode obter uma senha para entrar no sistema, esse tipo de coisa. Mas o fato é que... Isso é o que me parece aqui da história do que está comunicado aqui pelo Banco Central e pelo Banese, né? Então, supondo que seja esse o problema, claramente foi um problema de treinamento da equipe deles lá. Você sabe, o elo mais fraco na segurança, a segurança de um sistema qualquer, é sempre dada pelo elo mais fraco dessa corrente. E o fato é que, tipicamente, isso é o usuário, né? A pessoa que usa os sistemas, tipicamente você tem pessoas que não estão treinadas o suficiente, que não estão espertas o suficiente, ou que são maliciosas, e acabam usando o sistema de forma inadequada e gerando esse tipo de falha. Então, se foi isso, é falta de treinamento de segurança da informação. É uma coisa altamente recomendada e isso existe também no que tange a equipes de desenvolvimento. Aqui não foi o caso, provavelmente foi uma equipe, alguém interna de operação, se houve realmente um phishing scam, se houve uma engenharia social, foi alguém interno do banco, não necessariamente do desenvolvimento, mas a gente pode trazer essa verdade também para a equipe de desenvolvimento. Boa parte das vezes, os desenvolvedores são os elos mais fracos da segurança, acabam colocando o código inseguro no meio do sistema justamente por falta de conhecimento, por falta de treinamento, né? Não posso deixar de aproveitar a oportunidade e indicar o meu curso de segurança no desenvolvimento de software para a sua equipe de desenvolvimento. É baratinho lá na Hotmart, tem o link aqui na descrição do vídeo, né? Desenvolvedores que entendem os aspectos de segurança de um sistema costumam gerar código muito mais seguro, meramente por já estarem preparados para o tipo de problema que o código pode vir a enfrentar, né? Mas, de novo, me parece muito estranho essa explicação para esse tipo de problema, pelo que eles estão contando aqui, me parece muito mais o caso de uma API deixada sem controle de acesso no sistema deles. A gente já falou esse caso aqui em outras avaliações de erros em outros sistemas aqui no nosso canal e, tipicamente, é aquilo que eu falo, né? API, uma API REST ou uma API SOAP é uma coisa muito comum, a JAX é cada vez mais usado nos sistemas. Aliás, hoje em dia, você usa React, você usa Angular, Vue, ou seja, tudo isso é basicamente... É tudo baseado em APIs, em chamar APIs REST, APIs SOAP e coisa e tal, principalmente REST, essas APIs mais modernas, mas APIs SOAP tem o mesmo problema. E a questão, a grande questão aqui é que o desenvolvedor tende a pensar nessa coisa como algo que só é chamado pelo programa dele, quando isso é falso. Você diretamente consegue chamar essas APIs usando o SOAP e o I, ou mesmo chamar diretamente seu URL, o CURL, enfim, dá pra chamar de várias maneiras e testar essas APIs e mandar dados e fazer ataque de força bruta e coisa e tal. Enfim, o Pix, ele tá com um certo ataque aí por conta de criminosos que têm usado violência para sequestrar pessoas, fazer sequestro relâmpago e coisa e tal. E lembra, quando a gente falou sobre o Pix, logo aqui no início eu falei que o grande desafio do Pix seria a segurança do sistema. Um sistema muito bacana, funciona muito bem, muito rápido, eu tenho lá minhas reservas com relação à privacidade, mas é um sistema que funciona muito bem, é realmente extremamente cômodo usar o Pix. Agora, o grande desafio seria, como aparentemente está sendo, a questão de segurança da informação. E isso vai ser cada vez mais comum, é o que eu falo, essa área de segurança no desenvolvimento de software é uma área que tende a crescer muito. cada vez a gente vai ter mais inovação e cada vez mais a segurança da informação vai ser o que diferencia o sucesso e o fracasso dessas inovações. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Então, vamos av